Música Saudações a todos, eu sou o DJ KLJ Eu também apoio o InEdit, festival de documentários musicais Abraço a todos Muito bem, meu nome é Gaston Moreira E eu estou aqui para comprovar o meu apoio irrestrito infinito ao InEdit O festival de vídeo mais legal do Brasil, não tem que acabar nunca Já participei de um e quero participar de muitos Grande abraço, vocês merecem todo o apoio possível Euskal Heritikán, Fermín Moguruza Desde o País Vasco, Fermín Moguruza Apoiando o InEdit Brasil, imprescindível festival para o documentário musical Para o cinema de todo o mundo E aí E aí Obrigado.